Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, psicanalista e poeta. Hoje falarei de um dos fundadores da sexologia, um dos três mais importantes fundadores da sexologia, o Richard von Kreff-Hebe. Ele foi um psiquiatra alemão que introduziu em sua obra os conceitos de sadismo, masoquismo e feticismo no estudo do comportamento sexual. Sua obra importante foi a volumosa obra chamada Psicopatia Sexualis, publicada no ano de 1886. Ele foi professor de psiquiatria na Universidade de Estrasburgo, exerceu a função de psiquiatra e sexólogo. Ele introduziu o termo sadismo e masoquismo, usado também pela psicanálise e citado também na obra de Avela Ock-Hellens. Seus escritos variam entre hipnose, criminologia e comportamento sexual. Sua contribuição mais importante foi a obra Psicopatia do Sexo, um estudo clínico forense, onde pretendeu fazer uma compilação do comportamento sexual. Indexados com o objetivo de produzir uma referência para juízes e médicos, em especial para a psiquiatra forense. Ele classificava os desvios sexuais em... Primeiro, os indivíduos de neuroses cerebrais. O número dois, de paradoxia. O número três, anestesia ou ausência de desejo sexual na mulher, que nós conhecemos hoje como frisides. Quatro, a hiperestesia, que era o desejo sexual exagerado. E o quinto, a parestesia, perversão do instinto sexual. Segundo o Crepe Hebe, a obra interessa principalmente a magistrados, a advogados e criminologistas. E também a especialistas em psiquiatria forense. Ele, juntamente com o pai da sexologia, Avela O'Kielis, formava o trio importante, mais importante da sexologia. Seguido também por Edivar Carpenter e outros que se dedicaram no pioneirismo das pesquisas sexuais. Isto em resumo, a figura do grande sexologista, Barão de Von Crepe Hebe.